Desde o dia 1º de julho, que teve início ao período proibitivo das queimadas, o Corpo de Bombeiros aqui de Pontes e Lacerda não para de atender ocorrências justamente de foco de incêndio em propriedades rurais, em terrenos baldios e na nossa Serra do Patrimônio. Ontem atenderam uma ocorrência que abrangeu cinco propriedades rurais bem próximo aqui de Pontes e Lacerda. Para falar sobre essas ocorrências, nós estamos com o Tenente Borges. Ele e toda a equipe, além do apoio do Exército, tem trabalhado muito, dia e outurnamente, né, Tenente Borges? Sim, ontem na parte da manhã, né, nós fomos acionados para um incêndio de grande porte próximo à região de Pedroneca. Nós estamos com o apoio do Exército Brasileiro, com oito militares, né, triplicando aí nossa capacidade operacional. Deslocamos lá para o próximo ao Pedroneca. Na parte da tarde, próximo à região do Barreiro, foi deslocada uma outra equipe para o atendimento aos focos que lá estavam. Também fomos acionados para um incêndio próximo à Vila Matão, né, mas, no entanto, como tinha esse incêndio aqui próximo à cidade, nós focamos aqui que estava mais, a gente conseguia chegar mais rápido e por lá ficamos da uma da tarde até as seis. A outra equipe que estava no Pedroneca foi dar o suporte para a gente, porque eram vários focos. Foram cinco propriedades que estavam em chamas quando a gente chegou e fizemos o combate, resguardamos ali as casas, currais, os animais que lá estavam, para tentar diminuir o estrago das chamas. O que chama a atenção é isso, né, são a quantidade em propriedades, na nossa Serra do Patrimônio, os animais, né, que daqui a pouco vão estar fugindo para o meio da cidade. Sim, quando ocorre esse tipo de queimada, né, na área de serra, na área rural, é muito comum a gente ver que os animais estão se evadindo do seu habitat natural, procurando um local seguro, né. Muitos deles não conseguem sair das chamas, são acometidos aí com fogo, né, nós percebemos aí o gado, né, também fugindo na pastagem, né, porém, como sempre existe ali um cuidador, né, um responsável, o número de incidentes com gado é menor, né, porque sempre tem alguém cuidando. Porém, os animais silvestres, geralmente eles não escapam as chamas. Estamos num período proibitivo, a maioria desses focos são propositais. Quem vê tem que denunciar porque é crime? Sim, desde o dia 1º de julho, que foi decretado o período proibitivo, no âmbito rural está proibida a utilização do fogo pra manejo, né, já na cidade é crime o ano todo, né, então quem tiver aí, puder nos ajudar na fiscalização, ligue o 93, o Corpo de Bombeiros, se vê algum foco dentro da cidade, né, alguém queimando folha, entulho, porque essa fumaça é muito prejudicial e além de ser crime, a pessoa poder responder criminalmente, administrativamente. Então, no âmbito rural, do dia 1º de julho até dia 15 de outubro, provavelmente já vai ser prolongado esse período proibitivo, por conta das nossas condições climáticas, né, esse ano tem a média mais baixa do índice pluviométrico de chuvas, aí dos últimos 30 anos, então está muito seco, né, uma grande quantidade de vento, temperatura muito alta, que é a condição perfeita pros incêndios florestais, eles se tornarem, é, terem uma proporção gigantesca, e aí ficando mais difícil o seu combate. Então nós pedimos, encalicidamente, que a população, os produtores rurais, façam acero nas propriedades rurais, pra evitar a propagação desses incêndios, porque o que acontece muito é que eles preocupam durante o combate, né, aí todos fazem acero pra tentar evitar que chegue na sua propriedade. Porém, esse acero é uma medida preventiva que tem que ser feito lá em julho, quando está começando aí o período proibitivo. E já no âmbito das cidades, nós pedimos a colaboração de todos pra que não utilizem de maneira nenhuma o fogo pra limpar folhas, entulhos, sempre faça o descarte pelo serviço público de coleta de lixo. Nós recebemos algumas perguntas se está fazendo, então está fazendo sim, a pessoa pode destinar através do saco de lixo, as folhas, entulhos, pra que não seja queimada, e essa fumaça, ela deixa o nosso sistema respiratório mais frágil, principalmente nessa época do ano, onde crianças e idosos são muito afetados. A quantidade de focos é muito maior que a nossa capacidade operacional, né, no momento nós estamos aí com três grandes incêndios na nossa região, e nós monitoramos e combatemos aí os locais onde o fogo está chegando mais próximo às residências, mais próximo às estruturas, como currais, os animais. Então, o nosso trabalho é exaltivo diante de tantos focos que existem. Mas, novamente, vale ressaltar que a oitava está à disposição da sociedade, podendo prestar aí o seu melhor serviço para que a população tenha um pouco mais de alívio nesse período de queimadas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.